Continuando a falar sobre os incêndios, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender uma ocorrência de um incêndio em uma área de vegetação na avenida Senador Antônio Mendes Canale, na noite de ontem, no bairro Pioneiros, na capital. O fogo se alastrou rapidamente pela vegetação e assustou os moradores de um condomínio, que fica ao lado desta área em chamas. O Corpo de Bombeiros usou areia e abafadores para conter o incêndio. Não há registro de feridos no local. A motivação do incêndio está sendo investigada e vale reforçar que o uso de fogo é crime previsto em lei e prevê sanções penais administrativas para quem comete condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Provocar incêndio em mata ou floresta pode dar prisão de dois a quatro anos, além de multa. Mas está aí, então, na região do Pioneiros, onde os moradores ficaram bastante assustados. Um condomínio próximo ali também, os moradores apavorados tentando ajudar para combater este incêndio.